Oi pessoal, mais um vídeo de... Tinha que ser a Duda pra atrapalhar. Oi pessoal, mais um vídeo de comprimento, vou mostrar coisas da loja brasileira, da loja japonesa e também do Daiso, do Hakan Shopping. Então vamos começar aqui pelo da loja brasileira, temos pão francês, aqui tem 10 pãezinhos, porque se você comprar 10 fica mais barato. Esse refrigerante aqui, Guaraná, né? Isso aí vende no Brasil também, esse refrigerante de Guaraná Xereta. Couve, couve manteiga, carne moída. Esse aqui também é lá da loja brasileira, que eles vendem mais barato, esse é o leite condensado. Temos aqui azeitona picadinha. Alho. E... Mortadela. E a gente aqui também, esse tempero da Sazon. Então acho que foi, isso aqui foi da loja brasileira. Agora eu vou aqui pra loja japonesa. Temos aqui o... Udum, que é esse macarrãozinho aqui, que as meninas gostam. Manteiga. Lame. Esses pãezinhos aqui, que tem essas gostinhas de chocolate. Isso aqui, amido de milho. Pão. Pão. Esse pão aqui de forma. Só que aqui é um corte mais grosso. Batata. Rabanete. Cebola. 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 E o ovo, só que o ovo caiu e quebrou tanta coisa pra cair da minha mão que cai esse ovo. Tinha 12 ovos aqui. Então, ovo, não sei o que eu vou fazer ainda. E agora vamos aqui pra coisa do acuente. Eu comprei essas flores artificiais aqui, que eu quero fazer um arranjo. Lembra aquele arranjo que a Natália deu em dia das mães, até murcho? Então, eu quero aproveitar aquele vasinho e vou fazer um arranjo disso. Isso aqui que eu vou fazer um vídeo testando, pra fazer arroz no micro-ondas e macarrão no micro-ondas. Vamos ver se vai dar certo ou não. Então, eu vou fazer um vídeo a parte mais pra vocês. Ontem eu recebi da Má uma florzinha, como ela tá fazendo, a escola dela tem design, eles também fazem arranjo de flores, eu ganhei. Então, eu comprei esse vasinho aqui pra colocar. Olha que bonitinho. Comprei mais um copo, que tava faltando. Aqui ó, só tinha... Esse aqui é do Nitori, né? É mais bonitinho tudo, mas só tinha esses três modelos. Então, eu resolvi comprar esse aqui do Dice. Então, estava escrito café. Então, como encontrei esse, também vai aqui pra coleção. Vai ficar uns quatro. Eu quero fazer aqui uns biscoitinhos. Então, eu comprei esse potinho aqui, que veda bem. Pra colocar aqui, então, com este pote. E isso aqui, pra plantar as minhas ervas, assim. Essas coisas, temperos pra ir na cozinha. Então, foi este aqui, o vídeo de comprinha. Espero que vocês tenham gostado do mini vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Em breve, vai ter vídeo mostrando esses produtos pra vocês. Como que eu faço. E eu também quero fazer o arranjo. E no final do vídeo, eu coloco a foto como ficou o arranjo. Ok? Então, é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!